Caros irmãos presbíteros, de maneira especial, saúdo a todos os que estão aqui de nossa área de Vila Velha, agradecendo pelo empenho, não somente em meu nome, sobretudo no nome de D. Dario Campos, pelo empenho em suas paróquias, as paróquias, a área pastoral, os trabalhos que foram confiados a cada um dos senhores. Queridas religiosas, muito obrigado mais uma vez os freios do convento que nos acolhem com tanta generosidade e nesse dia desejam celebrar conosco a conclusão de todo o caminho pastoral de nossa área de Vila Velha. Caros irmãos e irmãs, leigos e leigas, tantos jovens, nossas crianças aqui reunidas hoje e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nosso convento, pela TV. Somos hoje já às portas da conclusão do advento. A coroa do advento é um relógio que nos indica que o tempo da graça, de nos prepararmos bem para acolher o Salvador, está se completando. E hoje, já antecipando a liturgia de amanhã, nós somos convidados a perceber que Deus escolheu morar conosco. A primeira leitura e o Evangelho falam da presença do Deus conosco, aquele que não vai embora, aquele que permanece. Nessa escolha de Deus, nós vemos um homem no Evangelho que escolheu o desejo de Deus para si. A escolha de José é a escolha do que vem do céu, do que vem de Deus para a sua própria vida. E por isso, sim, de José é um testemunho e um modelo para nós que queremos viver a seu exemplo como justos. e vocês, irmãs, justas. Aí, sim, o salmo responsorial nos provoca, dizendo, abri então, vocês, as portas para que o Senhor possa entrar. O desejo de Deus, a escolha do próprio José e o que faremos nós. A primeira leitura e o Evangelho falam de um sinal. O próprio profeta diz, o próprio Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel. Deus deu um sinal, mas um sinal visível do seu desejo. O Emmanuel, Deus conosco, que nasceu no Natal do ventre de Maria pela obra do Espírito, é o desejo de Deus de ficar conosco. Ele escolheu, irmãos e irmãs, vir morar entre nós. Deus não só nos visitou com uma visita passageira, com aqueles que chegam e até trazem um pouco de alegria, mas depois de alguns dias, partem e vão embora. Não, Ele veio, porque Ele quis morar conosco, olhar o mundo com os nossos olhos, sentir as dores que nós sentimos, cultivar as maiores esperanças que todos nós temos, sonhar os nossos sonhos. E Ele, o Deus que permanece e não vai embora, nos mostrou o caminho para a casa do Pai. Por isso, a escolha de Deus, irmãos e irmãs, é permanecer conosco. Ele desejou, escolheu e o fez quando mandou o Seu Filho a este mundo. O Emmanuel é o Deus sempre conosco, o Deus que nunca vai embora, mesmo quando nós, dele nos afastamos. Ele permanece fiel à nossa espera para que nós possamos voltar e com Ele caminharmos na direção da casa do Pai. Por isso, a primeira luz dessa liturgia do quarto domingo é Deus escolheu meu irmão e minha irmã morar conosco. E Ele permanece, é fiel à sua promessa e nos acompanha no caminho da vida. Diante dessa escolha de Deus, o Evangelho nos apresenta José. José é um homem justo, segundo o Evangelho. A justiça de José, irmãos e irmãs, está em algo que pode ser por nós compreendido de modo muito simples. Deus tem para nós uma medida, Deus tem para nós um plano, Deus tem para nós um desejo e é justo aquele e aquela que vai nesta direção, busca viver concretamente no dia a dia da vida, no trabalho, na família, nas escolhas maiores ou menores, à medida do desejo de Deus. Irmãos, Cristo é para nós a medida de Deus. José, provocado pela palavra do anjo, provocado pela voz de Deus, ele escolhe receber Maria. e o texto diz, quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa, ou seja, aceitou o mistério de Deus, que já estava presente na vida daquela mulher que disse sim. José, irmãos e irmãs, escolheu a família de Nazaré, José escolheu Cristo, José escolheu Deus, e por isso a escolha de Deus que é visitar o seu povo, permanecer com ele, trazer para nós o que é do céu, para que nós neste mundo vivamos os valores do céu aqui na terra, José foi na direção da escolha de Deus e a sua escolha foi por Cristo, pela Virgem Maria grávida do Espírito, pelo mistério do amor do Pai que desejava visitar a humanidade, nós estamos diante desse mistério de amor, irmãos, Deus olhou para nós e continua olhando hoje, ansiosos que estamos de tempos novos, de esperança, graça e paz, de um tempo de fraternidade, justiça, dignidade de vida para todos e todas e por isso hoje somos provocados como José o foi, como Maria o foi a abrirmos também nós as portas da vida para que o Salvador possa entrar, o Salmo diz abrir as portas para que ele possa entrar, para que o Rei da Glória, o Emmanuel, para que o Deus que permanece conosco possa vir habitar em nossos corações, tocar as realidades deste mundo por meio de homens e mulheres que escolhem acolher Deus que desejou ardentemente vir ao nosso encontro e aqui que nós estamos qual a nossa escolha o que vamos escolher como vamos nos comportar diante de um amor que nos visita e diante de um testemunho de José que diz sim e acolhe e leva para casa o mistério do amor do Pai o salmista nos diz abram as portas e deixem entrar aquele que vem ao vosso encontro deixá-lo entrar irmãos e irmãs significa sentarmos a mesa com Cristo significa acolhê-lo significa escutar a sua voz e sobretudo significa caminhar com ele no Natal nós não só recebemos um menino pequeno indefeso e frágil nós acolhemos o salvador aquele que por sua escolha pelas palavras pelas opções e pela vida salvou a humanidade a partir de dentro e mostrou para nós pela vitória sobre a morte um caminho novo por isso hoje ouvindo as palavras do salmista inspirados pelo exemplo de São José Tocados pela escolha de Deus que vem e deseja sempre vir digamos sim a ele irmãos não volte para tua casa sem abrir de par em par as portas do coração e da vida para que voltemos acompanhados daquele que deseja sempre nos visitar e com ele nós descemos este morro do campinho cheios da alegria de uma igreja que leva por onde vai a palavra o testemunho da caridade a sincera esperança de um tempo novo aquele que acolhe Cristo faz um caminho diverso vive de modo diverso e espera que o mundo seja renovado louvamos a Deus por todo o empenho pastoral por todas as ações pastorais por tudo aquilo que foi feito pelos movimentos pelos ministérios pelos grupos organizados desde a generosidade tão fiel do povo na assistência dos pequenos e pobres até o cuidado zeloso dos sacramentos da igreja e da vida de nossa liturgia porém agora colocando-nos diante do Senhor digamos a ele a exemplo de Maria eis-nos aqui e a exemplo de José façamos o que o Senhor nos pediu abramos as portas para que ele possa entrar e ele vem e jamais nos deixará pois ele é o Deus que permanece sempre pois é o Deus conosco convido a todos a um instante de silêncio no qual respondemos aos apelos da liturgia da palavra dirigidos a nós nesta tarde